Fala, pessoal! Tudo bem? Aqui o Tenente Thiago Henrique. Nesse vídeo a gente vai falar sobre coronavírus. Isso aí eu tenho certeza que você já tem acompanhado tudo o que está acontecendo, né? Não se fala de outra coisa. Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre o coronavírus e os concursos militares. Vamos lá? Então eu sei, eu sei que em todo lugar, em todo canto, em todo site, na televisão, em todos os lugares, não se para de falar nisso. O que acontece? Alguns jovens me mandaram perguntas relacionadas ao coronavírus, relacionando o coronavírus a um possível cancelamento de concursos militares. Então, muita calma nessa hora, pessoal. Muita calma nessa hora. Você com certeza já sabe, né? Todas as medidas que estão sendo tomadas aí, manifestações que vão acontecer e que não estão acontecendo mais, aulas que estão sendo suspensas por 15, 30 dias, né? O Ministério da Saúde, as Secretarias de Saúde estaduais também estão tomando medidas, as empresas, as escolas, enfim. Todo mundo está se precavendo, o mundo inteiro está se precavendo aí para conter essa pandemia, né? Essa epidemia aí que vem se alastrando. Começou lá na China, você com certeza já vem acompanhando, e vem se alastrando pelo mundo inteiro. Agora, o que acontece, pessoal? A gente não pode, não pode também ficar criando coisas, cara. Até o presente momento, não foi falado absolutamente nada sobre cancelamento de concursos militares. Então, você, candidato, para de gastar sua energia pensando nisso e vai papirar, tá certo? Não fica pensando, porra, criando fantasia na sua cabeça. Cara, se forem cancelar, algo que nem ninguém falou nisso, cara. Isso surgiu na cabeça de alguns candidatos aí. Mas, se forem cancelar, possivelmente não vai ser um cancelamento. Vai ser, vão adiar a prova para daqui a alguns meses, entendeu? Mas, cara, em primeiro lugar, ninguém falou nisso ainda, tá certo? Então, para de ficar inventando coisa na sua cabeça e vai papirar. Tome as medidas aí que você tem que tomar na sua casa, na sua cidade. Então, atenção para a sua higiene, atenção para os locais que você vai, atenção para os momentos que você fica colocando a mão, no rosto, estando com a mão suja. Então, tome cuidado com isso aí, quando você pega em dinheiro, quando você pega um transporte público, enfim. Muito cuidado, tá certo? Mas, foque naquilo que você controla, que é o seu papiro, que é o seu concurso, tá certo? Não fica pensando muito nessas histórias aí que você está inventando. Beleza? Tranquilo? Então é isso, pessoal. Sucesso, fé na missão, curte o vídeo, deixe o seu like aí e até a próxima. Tchau, tchau.